E aqui ao fundo, no antigo prédio da Faculdade de Medicina, nós podemos visitar dois museus, o Mai e o Mafro. Vamos entrar e conhecer. É o reino de Clio nos caminhos da história na cidade de Salvador. Música 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 O Mafro, Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, foi instituído em 1974, projetado pelo antropólogo Pierre Verger. Mas só foi inaugurado em 7 de janeiro de 1982, com o objetivo de ser um espaço de coleta, preservação e divulgação do acervo. Ele possui cerca de 1.100 peças, divididas entre a cultura africana e também a cultura afro-brasileira. Seus belos salões exibem na coleção africana, desde instrumentos musicais e tecelagem, até máscaras e esculturas. Na coleção afro-brasileira, temos os estonteantes painéis de caribé e artes plásticas, bem como as coleções de Estácio de Lima, capoeira, religiosidade e cultura material. Música 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 Música